Fala pessoal, beleza? Uma mensagem aí Só respondendo um questionamento De uma pessoa hoje Chegou pra mim e falou que Eu ficava postando as fotinhas lá E eu não era nada do que eu postava, entendeu? Então muitas das vezes Nas nossas vidas acontece isso E a gente tem que saber lidar E as vezes É melhor nem a gente responder Sabe? O que as pessoas dizem O que as pessoas acham sobre você Não definem quem você é Não sei se você seja realmente aquilo Que elas estão falando, entendeu? É igual relacionamento As vezes você olha um relacionamento assim Casalzinho fica postando fotinha Status e amor pra lá Amor pra cá Mas só que na realidade É outros 500, entende? É outros 500 A pessoa não faz nada daquilo que ela Que ela diz Sê-los status E outra coisa É o fato de eu postar As frases Né? Nas redes sociais É pra agregar valor Na vida das pessoas Infelizmente Não vou agradar a todos Nem Cristo Agradou a todos Muito menos eu Certo? Então o que eu posso trazer De um pensamento positivo De um motivo Para as pessoas voltarem Acreditar nos sonhos delas Eu vou fazer Certo? E sobre relacionamento Eu recebi um questionamento Que a pessoa falou Mais ou menos assim Eu não lembro direito Ela falou assim Como que pode alguém Estar falando sobre relacionamento E estar sozinho? Né? Então Primeiro que eu não preciso Ficar postando Sobre a minha vida pessoal Certo? Eu posto o que eu sou Nos vídeos motivacionais E assim por diante Mas eu não sou obrigado A postar a minha vida particular Certo? Isso é uma particularidade minha Se eu estou Ou não estou com alguém Não é De direito de ninguém Certo? A não ser Deu e a pessoa Que está comigo Tá? E outra coisa O que acontece As pessoas Elas confundem muito Né? Muitas das vezes Você conversa com alguém Você conhece alguém assim A pessoa aparenta ser uma coisa E quando você começa a conhecer Realmente a pessoa Ela é outra Outro Outro tipo de pessoa Ela é totalmente diferente Daquilo que ela aparentava ser Então você tem que ver O que é melhor pra você Entendeu? Ou você tem alguém Pra agregar valor na tua vida E ajudar você a crescer E muitas das vezes Sonhar junto com você Certo? Do que você ter que estar Com uma pessoa Somente pra Pra saciar Seus desejos da carne Entendeu? Como muitos fazem, né? Quer ficar com alguém Só pra Poder ter uma cama legal E não tem objetivos nenhum Né? E outras pessoas Que também só pensam nisso E não vivem Não tem planos de vida Então eu acredito Que você tem que Viver a sua vida Sonhar os seus sonhos E O que as pessoas falam É Somente a opinião delas Então essas coisas Não devem interferir Na definição Daquilo que você quer pra você Beleza, pessoal? Aquele abraço aí Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau